Olá, pessoal! Na aula de hoje, nós vamos aprender a fazer esta linda rosa. Vamos precisar de agulha 0,75 mm. Também vamos usar fio esterlina verde e vermelha para confeccionar esta linda rosa. Também vamos precisar de uma pérola grande para colocar no miolo da flor. Pessoal, iniciei a flor fazendo 115 correntinhas. Agora, nós vamos trabalhar fazendo pontos de grade. Então, nós vamos pular de intervalo 9 correntinhas. Então, nós vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Vamos fazer um ponto alto, 2 correntinhas. Vamos pular 2 intervalos, no próximo, mais um ponto alto. Novamente, 2 correntinhas. Vamos pular 2 intervalos, no próximo, um ponto alto. Nós vamos fazendo desta forma até completar 36 pontos de grade. Vamos subir 3 correntinhas, virar o trabalho e fazer 4 pontos altos. Totalizando 5 pontos altos, já contando com as 3 correntinhas que nós subimos. Equivale a 1 ponto alto. Então, aqui eu fiz 5 pontos altos, vou fazer 2 correntinhas e mais 5 pontos altos. Tudo junto no mesmo ponto. Feito isso, vamos fazer 1 ponto baixo de intervalo e repetir o mesmo procedimento no próximo ponto. Fazendo a mesma quantidade de pontos. Vamos fazendo desta forma até completar 8 desenhos deste. Pessoal, fiz os 8 desenhos. Agora, nós vamos mudar de cor. Vamos usar a esterlina vermelha. Vamos fazer aqui uma correntinha. Vamos juntar os pontos. Fazendo desta forma. Vamos deixar de lado o fio verde. E vamos trabalhar agora com o vermelho. Vamos fazer aqui 1 ponto baixo. Subir 3 correntinhas. Trabalhando aqui com 4 pontos altos. Vamos descer com 3 correntinhas. Prendendo no mesmo ponto. Fazendo 1 ponto baixo. Para o próximo ponto, da mesma forma, 1 ponto baixo. 3 correntinhas. 4 pontos altos. E 3 correntinhas. Prendendo com 1 ponto baixo. Vamos fazendo desta forma. Até chegarmos aqui no final. Pessoal, cheguei aqui no final. Agora, nós vamos colocar uma pérola de tamanho grande no meio da flor. Então, aqui eu deixei uma quantidade de fio. Estou usando também uma agulha de mão. Nós vamos passar aqui por dentro do ponto. Para ficar bem firme. Agora, nós vamos contar. Um, dois, três, quatro, cinco desenhos. Para começar a formar a flor. Então, nós vamos vindo com a camada de baixo. Fazendo desta forma. E finalizando com a parte verde. Vai ficar desta forma. Então, agora, eu vou colocar a pérola. Inserindo desta forma. Nós vamos agora costurar a rosa. Virando agora a rosa. Nós vamos costurar toda esta parte. Fazendo alguns pontinhos. Ligando os pontos aqui. Para que não solte. Vamos fazendo desta forma. Costurando todas as partes. Para que fique bem firme. Pessoal, terminei de costurar. Ficou desta forma. Também arrematei os fios. Colei com cola tecido. Espero que vocês tenham gostado. Curte e compartilhe este vídeo. E até a nossa próxima aula. E lá. Vamos lá.